Sobre esse hábito eu não sabia Nossa, vocês realmente fazem isso? Ixi, eu sou russa, mas isso até para mim é estranho Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E hoje a gente vai falar sobre os brasileiros e os hábitos dos brasileiros, sim Lembro como eu também fiz minha lista pessoal Sobre as coisas que eu percebi no Brasil e que eu não consegui entender no começo E até para algumas coisas eu estava precisando explanação Explanação? Essa palavra existe? Explicação, eu acho que é explicação E agora vocês me mandaram mais uma lista que outra brasileira fez Ela encontrou o que? Tipo, essas seis coisas os gringos nunca vão entender E eles acham que isso é muito esquisito Vamos ver essa lista Só antes de começar, não se esqueça de inscrever no meu canal E ativar o sininho Para nós nos encontrarmos no próximo vídeo E se você já se inscrever, bora camisar Oi pessoal, vocês estão por aí? Olá Nossa, desculpa, estou saindo do banho Ela é tipo pelada um pouco, né? Eu falei banho? Eu lembrei que tem seis hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender Quer saber quais são? Solta bem Ela é fofinha e parece que ela é brasileira Agora vai explicar para nós esses hábitos que ela percebeu Olá sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia Hoje nós vamos falar de seis hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender Então o primeiro deles, como vocês viram, estava ali tomando meu banhinho É esse mesmo, é justamente o hábito de tomar muitos banhos ao dia Então eles acham um pouquinho esquisito isso, né? Não que eles não tomem, a gente não está falando nada disso Mas nós temos o hábito às vezes de tomar dois, às vezes até três banhos Principalmente porque aqui faz muito calor, né gente? Então a gente fica aqui assando Quando está verão, aqui na minha cidade, por exemplo, chega a 40, 42 graus Então a gente morre... Caramba, em qual cidade ela mora? Morre de calor, morre assado Então sai de casa, toma um banhinho Volta na hora do almoço, almoça, toma mais um banhinho Antes de dormir, toma mais um banhinho Se for sair ainda, toma mais um, né? Então a gente tem muito essa mania E para eles isso é um pouquinho esquisito Ah, e é legal a gente saber também um pouco dessas diferenças culturais Aprender um idioma novo não vai trazer para você somente as palavras, né? Porque não se trata disso É verdade Você pode realmente mergulhar e aprender um pouquinho sobre a cultura também, né? Aprender um pouquinho mais sobre como os caras fazem as coisas lá fora Então, o hábito número 2 Oh, espera aí, espera aí A gente vai já para o número 2 Eu queria falar sobre o número 1 Que é... Eu tinha experiência, como vocês sabem, morar em São Paulo E preciso falar que eu não lembro as coisas assim dos meus amigos do São Paulo Que eles tomaram tantos banhos em São Paulo Não, eles são todos foram muito limpos Meus amigos são limpos brasileiros Se eles estão assistindo a mais esse vídeo agora Eu não queria falar nada mal das vocês, gente Mas eu não lembro que eles faziam isso Eu não sei como funciona, gente E vocês vão me bem melhor explicar nos comentários Mas pode ser essa hábita dos todos brasileiros Ou só de alguns estados Pode ser onde é mais calor fazem Ou alguma coisa assim Porque, sério, agora eu toparei para pensar sobre os banhos? Não, não lembro nada Acima em São Paulo Pode ser em outros estados diferentes Não sei O que eu diria que eu acho que os estrangeiros acham isso muito esquisito É a gente ficar, principalmente os americanos Porque eles são muito workaholics Eles são muito vidrados em trabalho e eficiência Então, eles acham muito estranho, por exemplo Quando a gente vai num restaurante e fica socializando lá por horas A gente fica lá, batendo, ó, pago E tal, e aí espera o cafezinho Mas os americanos falam isso sobre todas as pessoas Tipo pessoas do sul Ou as pessoas qualquer do América do Sul Ou pessoas do Mediterrâneas Eu tenho uma amiga americana Elas sempre fazem mesmas piadas Sobre as pessoas da Grécia Tipo, ela sempre fala que A eleição fica muito tempo nos cafezinhos, bebendo Como eles podem fazer isso? E eu acho que pode ser como os brasileiros Acontecer a mesma coisa, né? E aí pede a conta, paga a conta e fica lá sentado, né? Então, talvez, principalmente nos Estados Unidos Se você estiver sentado numa mesa E você estiver meio que embaçando muito Talvez os caras te ofereçam a conta Ou talvez eles simplesmente tragam a conta Sério? Sério? Não, na Rússia não tem coisas assim Pode ficar à vontade na sua mesa Quantas horas você quer Eles tragam a conta Até se você não pedir Isso é alguma coisa nova para mim E na cabeça deles Isso significa eficiência Isso não significa que ele está te mandando embora, né? E não significa que Eles só acham esquisito E eles também não estão acostumados Com as pessoas sentarem lá E ficarem lá horas batendo papo Tipo, o restaurante está fechando Você está ali pedindo a saideira Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Ah, eu acho que, não sei Se você tem hora do almoço Se você tem hora do almoço Não sei, não sei Depende das pessoas, provavelmente Mas eu acho que é justo Se você tem sua hora Sua horinha Para descansar durante o dia do trabalho Você pode descansar Não é? Eu estava pensando assim Ao menos na Rússia é assim Uma coisa também que é muito estranho Muito particular Nossa, nós somos pessoas muito helpful A gente gosta muito de ajudar as pessoas A gente gosta muito de ser solidário Então aí às vezes a pessoa está passeando na rua E aí você não sabe um endereço Aí você para uma pessoa Ah, você sabe, por favor, onde fica a rua Sei lá, Joaquim? Sei lá, não sei o nome da rua E aí a pessoa fala assim pra você Ah, eu não sei Mas olha, vai aqui nessa loja aqui da esquina Que a Dona Maria A Dona Maria é a Dona Rosa? Sim, sim, sim Os brasileiros realmente fazem isso Juro, gente Lembra o meu vídeo Sobre onde eu falei Se os brasileiros são amigáveis ou não? Eu contei minhas histórias Sobre como os brasileiros Tentavam me ajudar Em algumas situações Onde eu até não esperava isso E foi tão tipo Uau, como assim? Recomendo pra caramba esse vídeo Sério Foi muito engraçado Ela vai saber explicar Porque ela tem o GPS Ela tem o mapa Enfim E isso eles acham muito esquisito Porque às vezes você não tem a resposta Então você não sabe o nome da rua Então se você perguntar pra um grinho Você sabe onde fica How can I get to Oxford Street? Por exemplo O cara vai falar Posto Ipiranga I don't know Mas ele vai falar assim I don't know E ele vai sair andando Ele vai ficar ali tentando te ajudar Olha, eu não sei Mas passa ali no Posto Ipiranga Que talvez eles consigam te ajudar Não, ele vai simplesmente falar Que não sabe E pronto, acabou Ele não tem mais nada pra te falar Então eles acham esquisito Essa coisa da gente querer ajudar Mesmo sem às vezes ter nenhum recurso Então a gente vai tentando Mas isso é fofo, né? Nós somos infindáveis na busca pela ajuda Eu acho Então eles acham isso bastante esquisito Que engraçado Uma outra coisa que eles também acham esquisito Tanto isso no WhatsApp Quando você tá mandando mensagens Quanto quando você tá mandando e-mail A gente manda beijo no final da mensagem Eles acham isso super estranho, né? Porque eles não falam beijos Na verdade, se você estiver falando com uma pessoa Que você tem muita intimidade Eles vão colocar sem a palavra love Mas eles não costumam mandar beijos Assim no final de nenhuma mensagem Isso é uma coisa bem brasileira mesmo E tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Tá, tá, tá Eu posso falar que assim mesmo Até as pessoas extremamente próximas Na Rússia A gente pode mandar no final da mensagem Alguma coisa tipo Abraços Ou saudade de você Eu acho que é isso no máximo Mas beijos também na Rússia Não, sim, sim Isso é paixão brasileira Na minha cabeça Realmente coisa muito brasileira A abreviação BJ Significa uma coisa tipo Nada a ver pra eles Né? Então assim É difícil, né? Como é que eu vou ter que explicar isso aqui pra vocês? Então Deixa eu ver se eu consigo explicar De maneira técnica BJ É abreviação De Então Eu acho que é melhor você procurar Acho que é melhor você procurar no Google O que você vai achar Eu entendi Eu entendi Que coincidência Imagina alguém vai mandar isso Para os americanos Ou ingleses Se eles são Ou australianos Não sei Que coincidência Essa palavra Tá bom? E aí você vai saber o que significa É bom que aí assim Eu te dou uma lição de casa Pra você ficar aí bem curioso O que significa Eu não vou falar pra vocês Porque eu tô com vergonha Espero que vocês, gente Entenderam também Se não Vamos pausar esse vídeo Vamos na internet Checar Alguma palavra Em inglês Que começa com B E lá tem Outras letras Também Nunca cheguei Isso na minha cabeça Mas agora Tudo faz sentido Realmente Eu estou com vergonha Nossa Eu realmente Fiquei um pouco vermelha Bom, vamos lá Ah, uma outra coisa também Que eles acham bastante esquisita É a proximidade A gente chega perto da pessoa E vai falando bem perto Assim da pessoa E fica assim Mas tem um bom papo Tipo super pertinho E eles acham isso Super esquisito Porque eles super respeitam O espaço Né? Da outra pessoa Então é engraçado Porque às vezes Se você for chegando muito perto E a pessoa Né? Não tá muito acostumada Com brasileira Ela vai dar até um passinho Para trás, né? Tipo E aí, meu? Né? Essa eu não gosto Não, não Vamos ficar até mais próxima Como você está? Tudo bem com você? Como foi sua tia? Fala pra mim tudo Por favor Aqui, aqui Como é que é? Oi, o Cani É só esse vídeo Então eles se sentem um pouco invadidos E a gente além disso A grande maioria de nós A gente além de invadir o personal space Em termos de espaço mesmo A gente toca muito nas pessoas Então a gente fala com a mão E muitas vezes a gente toca E eles não estão acostumados com isso Né? De repente você está ali falando Ai, você vai lá Pega na sua mão Ou tipo Toca no seu braço Né? Então Pessoas sinestésicas Como eu Eu gosto muito de tocar Nas pessoas De abraçar Então eles acham isso um pouco estranho Deu ser uma estranha pra eles Né? Ah, uma coisa também que é Fala nos comentários Que você gosta ou não gosta também Quando as pessoas Quem você não conhece Especialmente Até toca Posso tacar vocês Um pouco Um paquinho Um paquíssimo Muito estranho pra eles É esse negócio de cumprimentar Com um beijo no rosto Lá a gente cumprimenta Com um shake hands Né? Então vai lá Né? Shake your hands E pra Pros homens aqui A gente tem aquela coisa afetiva Né? De abraçar Dá um tapinha E aí brother E aí manão Isso é engraçado pra mim É Eles acham isso esquisito Esse tanto de afetividade Porque eles só tem essa coisa Se você tiver com a sua família Assim Aí eles abraçam Aí eles beijam E tal Mas eles não tem Toda essa Essa afetividade Que a gente tem Né? Nós somos muito afetuosos Fazer o que, né gente? Nós somos um povo Que ama demais Né? Agora eu vou explicar Pra vocês como funciona Na Rússia Porque é um pouco diferente Do que é nos Estados Unidos Provavelmente ela fala Sobre Estados Unidos Né? Na Rússia Se você encontra A pessoa a primeira vez Provavelmente você vai falar Só oi E só isso Mas os homens Vão tipo Fazer Assim Mas assim E só E depende do Como vai Sua primeira Encontra Vai ser Sua segunda Encontra Se tudo foi ótimo As pessoas Gostaram Vocês Gostaram Todo mundo Gostaram Uns dos outros Na próxima Encontra Você vai Já beijar Na Bojetinha Mesmo Jeito Como No Brasil Também Se eu Encontro Mãos Amigos Eu vou Beijar Na Bojetinha As pessoas Realmente Gostam Ter Essa Distância Para Ter Tempo Para Tempo Espaço Para Até Observar Entender Melhor E Depois Realmente Apaixonar É Então Acho que é Verdade É Isso Isso Falei de Muito Perto Beijar Socializar Falar Em Restaurante Ah Tá Falei De Todos Os Avidos Ela é Muito Fofa Eu Não Conheço Ela Não Sei Pode Ser Alguma Famosa Mulher No Brasil Mas Muito Engraçada E Agora Meus Queridos Para Mim Fala Nos Comentários Você Também Tem Todas Essas Ávidos E Você Pode Falar Que Todos Esses Ávidos Tem Todos Os Brasileiros Ou Alguns Deles Mais Raros Ou Alguns Deles São Mais Específicos Do Algum Região Agora Melhor Momento Para Dar Like Para Mão Vídeo E Vamos Encontrar No Próximo Eu Já Preparei Para Vocês Algumas Coisas Aqui E Aqui Então Agora Só Precisa Escolher E A Gente Vai Encontrar No Próximo Vídeo Um Beijo No Coração Gente Até Mais Tchau Tchau Tchau